Ela chegou recentemente ao mercado brasileiro e veio para cobrir o vínculo entre o Renegade e também o Cherokee. Confira agora a avaliação do novo Jeep Compass 2017. O rolante do Compass é basicamente o vínculo que equipa a TV do Renegade e a Toro. Ele é um rolante muito bonito, costurado em couro, com os pedal sheets aqui atrás, comandos de som também aqui atrás, piloto automático e aqui também os teclas do contador de bordo. Lembrando que ele conta também com as regulagens de altura e também de profundidade. E vocês podem ver aqui que ele já possui também o botão de Start e Stop para estar ligando o veículo. O quadro de instrumentos do Compass é muito bonito. Ele possui aqui ao meio uma tela central de LCD, né, que mostra as informações do carro. Além de possuir também tacômetro, velocímetro, nível da gasolina e também nível do sistema de arrefecimento. As funções dele são bem interessantes e vou mostrar para vocês agora cada função dele. Começando aqui pela aba central, a gente tem velocímetro em digital. Ele tem oito abas, informações do veículo. Peração dos pneus, tempo de refrigeração, no caso também do líquido de arrefecimento, tempo do transmissor do nível de óleo lá na frente, temperatura do óleo, tensão da bateria e quantos quilômetros faltam ainda para revisão, né. Podem ver que esse carro também não vim, tá com oito quilômetros só. Temos aqui também a economia, ali a autonomia do tanque, enfim, outras funções. E aqui o trip, que mostra a quilometragem percorrida, mostra também quanto que o carro está fazendo por litro, desde a última vez que foi resetado, né. E o trip A e trip B, né. Aqui na aba 5 ele mostra também as funções de áudio, a música que está tocando ele vai mostrar aqui. Mensagens, no caso se tiver algum problema ele vai mostrar aqui. Configurações da tela. Você pode estar mudando tudo o que você quiser, se eu quero restaurar as configurações de fábrica, aqui se eu quero colocar o estado do botão de ignição, por exemplo, aí você está ligado ou não. Então isso é uma coisa bem interessante, você pode estar regulando todo o painel. E aqui as outras configurações do veículo. Pode estar configurando o Hill Holder, controle de estabilidade de ação, tudo você consegue estar mexendo por aqui nesse painel dos instrumentos do Compass. Já aqui no comando das luzes ele possui farolete, farol baixo e também o farol automático. Além, é claro, dele possuir o farol de neblina dianteiro e traseiro. E as regulagens do farol, aqui vocês podem regular para cima ou também para baixo. E aqui do lado a luminosidade do painel. Aqui no comando dos vidros, os quatro são elétricos automáticos, contam também com travamento e destravamento, sistema tilt-down e também o rebatimento. Além da função da regulagem elétrica, né. Então puxou para cá você tem a regulagem elétrica do hidrovisor. Além, é claro, vocês podem ver aí que aqui ele já possui também um nível desse canto aqui, que ele é um pouquinho mais largo, para estar visualizando melhor a estrada. Isso é uma coisa muito boa também. O console central do Compass é esse daqui. Aqui ao meio ele possui só multimídia e embaixo os comandos do ar-condicionado. Aqui no multimídia eu vou mostrar para vocês as suas funções. Já vou adiantei com a qualidade sonora dela, é muito boa. O grave dela bate muito forte, isso é uma coisa muito boa, porque o som ele é limpo, ele não tem chiado, ele não tem muita imperfeição e ele também não distorce em volume muito alto. Então a qualidade dele é muito boa. Se vocês puderam ouvir um pouquinho aí a qualidade dele que é muito boa. As funções dele, a gente vai ter rádio, mídia, AM, FM, USB, iPod, ciliar, enfim, várias outras funções. Configurações, a gente vai ter também display, unidade de medida, voz, relógio, tudo se você quiser configurar. No caso aqui, luzes, por exemplo, freios, freio de mão automático, né? Se você colocar o câmbio no P, o freio de mão já é acionado, por exemplo. Luzes, se eu quero estar colocando sensor de faróis, luz de cortesia, por exemplo, abrir o carro, a luz já de cortesia já se acende, tudo isso você pode estar configurando por aqui. Apps, a gente tem, no caso aqui, é um home, né? É a tela principal aqui, que todas as funções tem aqui embaixo, vai ter aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui o clima, que você pode estar configurando tudo por aqui, a não ser aqui embaixo. Você pode estar regulando tanto aqui embaixo, tanto aqui, aumentando a ventilação, diminuindo tudo pela multimídia. E aqui a temperatura também, a mínima dele é de 15 graus, no caso, porque de 16 é... porque na verdade o low, perdão, ele é 16 graus. E aqui, ó, 15, perdão. E a massa bandeira é 29 graus. O ar-condicionado dele gela e esquenta muito bem, isso é uma coisa muito boa dele, que o ar-condicionado dele é bem forte. Aqui a gente vai ter também a função Max AC, que ele deixa o ar muito mais forte, né? Devagarzinho. É, sincronizador dos dois, então se eu mexer nesse daqui, ó, ele mexe nos dois juntos, isso é uma coisa bem legal. Engolçador do dia inteiro, traseiro e função automática. Lembrando que o recirculador é automático. Voltando aqui, você pode estar apagando a tela, nesse bordão aqui de baixo. Telefone, a gente pode estar configurando um telefone aqui, no caso, eu não quero paliar, né? Mas ele tem todas as funções aqui, os seus contatos favoritos, tudo que você quiser fazer tem aqui. E aqui, por último, a cereja do bolo, vamos dizer assim, é a navegação integrada do carro. Ele possui aí uma navegação bem completa, que possui todos os detalhes do mapa, né? Até o ponto de partida aqui, que o pessoal estava colocando, por exemplo, que é o ponto de partida certo. Então ele mostra aqui bem certinho, fica bem legal. Fica bem interessante. Abaixo dos comandos da central multimídia, o Compass possui aqui os botões do volume, pra aumentar ou diminuir, pra ligar também aqui, ó, vocês podem ver. Já tem uma animação aí, né, no começo. Aqui, ó, aparecendo até a JIP ali. Aqui a gente pode estar passando as estações de rádio de um jeito mais rápido. Interessante também. E aqui embaixo temos o cerro-condicionado. Eu uso os botões aqui físicos que ele tem, que elas vão apagar a tela, né? A gente vai ter também o botão do pisca-alerta. Botão pra mutar o som. Botão pra desativar o sensor de estacionamento. E aqui embaixo os botões do ar-condicionado. O ar-condicionado dele é digital, automático e dual-zone. Aqui a gente mexe na temperatura do motorista, temperatura do passageiro. Desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, função automática. Aqui você liga o ar-condicionado, reciclador dele é automático. E aí aqui, no caso, você aumenta ou diminui a ventilação. E clicou aqui, ele troca, no caso, o modo que esteja, né? Isso é uma coisa muito boa. Vocês estão vendo até aqui que a multimídia dele é integrada com isso, né? Então, vindo aqui em clima, como eu falei antes. A gente consegue tudo estar configurando por aqui, sem ser aqui, no caso. Sem ser nos comandos físicos. A gente pode estar configurando tudo por aqui. Isso é uma coisa bem legal. Aqui as funções, se você quer pra você, pras pernas e pra você. Somente pras pernas, ou pras pernas e pro vidro. Isso é uma coisa bem interessante. Aquele console central do Compass, ele conta aqui também com uma tomada auxiliar e uma tomada USB. Além da tomada a 12V, com uma iluminação bem bonita. Vocês podem ver ali, isso ficou bem interessante. Aqui atrás temos o seu câmbio também, com as funções de parque em ré, neutro e drive, com modo sequencial. Freio de mão eletrônico e também um botão pra estar desligando o controle de estabilidade de tração. Aqui um local pra estar colocando a chave, né? A chave dele é bem bonita também, presencial. Dois porta-copos, né? Bem interessante. Aqui a gente tem também um porta-objetos aqui com redinha, aqui embaixo. Fica bem legal. Aperdor de braço dele. Ele tem costuras aqui com a linha preta. O acabamento dele é em bege. E aqui dentro ele possui um ótimo espaço também, além da tomada USB. Já aqui no seu porta-luvas, ele desce suavemente. Tem iluminação, vocês podem ver aqui que ele possui aqui a iluminação. O espaço dele é mediano, até que é bem bom, dá pra guardar bastante coisa aqui. O painel do Compass possui um material emborrachado soft touch, que possui em toda a parte do painel. Aqui temos também outro volante central. O acabamento dele é muito bom. Ele possui o material soft touch, como mostrei antes. Black piano, que se estende em toda a parte. Iluminação aqui dele, nessa parte aqui ao redor do câmbio, ficou bem legal. Detalhes em cromado também no volante. Detalhes aqui em cinza. Esse bege que ficou bem interessante, que é opcional no caso nos bancos também. Então ficou bem interessante mesmo o painel com esse acabamento. E ainda mais com esses detalhes em black piano. Ficou bem interessante. Os bancos do Compass, nessa versão, tem opcional de revestimento em couro bege, né. Aqui temos também a nomenclatura do logo da Jeep. Bem bonito. Ele é perfurado aqui no meio, pra não estar suando tanto assim o condutor e o passageiro. Possui também aqui um pequeno porta-objetos, igual o da Torre, igual o do Renegade, em algumas versões, né. Que você pode estar colocando aqui com carteira, notebook, tablet, pra estar guardando e escondendo pra ninguém estar vendo. Então o banco dele é muito bonito. As abas laterais dele também são muito boas, que não fazem você escorregar em uma curva. Tanto aqui no encosto, tanto aqui no assento. Aqui no teto do Compass, ele possui aqui suas luzes de cortesia. Temos também o microfone da multimídia, né. Aqui o botão pra estar desativando as luzes. É, com aquele modo door, ou pra acender todas, né. Aqui individualmente. Isso é uma coisa bem interessante. Aqui temos também esse retrovisor eletrocrômico. O acabamento dos restos dele é muito bom. Aqui a gente vai ter um espelho com tampão, luz e espelhinho. E do lado do passageiro, podem ver aqui que ele até possui um porta-documentos dos dois lados aqui. É basicamente a mesma coisa. Até mesmo com o aviso do airbag ali, né. E as alças de mão dele voltam suavemente. Entrando aqui atrás no novo Compass 2017, o espaço interno dele é muito bom. O banco tá quase totalmente para trás e sobra aqui um palmo aberto de distância. Possui dois porta-revistas, vocês podem ver. Além das saídas de ar, pra estar resfriando os passageiros, ou esquentando os passageiros traseiros. Turma central dele é baixíssima, coisa muito boa. Quem viaja aqui no meio vai com muito conforto. Aqui na porta, a única coisa que ele picou foi em questão do acabamento. Lá na frente, o material é emborrachado, que eu mostrei antes pra vocês. E aqui atrás, o acabamento dele vai ser plástico rígido. Isso é uma coisa que eu não gostei tanto assim. Porém, nessa versão, a gente tem o opcional do banco caramelo, né. Então, podem ver aqui que a porta fica com um design totalmente novo. Fica com um design muito mais bonito, né. Além, claro, do comando aqui do vidro automático, que é de fácil acesso. Você tá aqui, você só clica o dedo aqui, que ele já abaixa. Isso é uma coisa muito boa. Os bancos em si são terturados, então, pra não estar suando os passageiros. Ele possui três encostos de cabeça, que não são do tipo bírgula. Cinto de três pontos, pra todos os ocupantes. Além do alquaiador de braço, com dois porta-copos. E também pequenos pote-objetos no meio. Isso é uma coisa muito boa. Além dele possuir também o bom Isofix. Pra quem não sabe, o Isofix é o método mais eficiente pra estar vivendo as cadeirinhas de bebê. Então, aqui atrás dá pra ver já tranquilamente. Aqui em cima a gente também tem uma alça de mão, que volta suavemente. Capideiro aqui pra estar colocando alguma roupa, né. E a luz de cortesia, apertando aqui, a luz já se acende. O motor do Compass Limited é um 2.0, que possui 166 cavalos no etanol, 159 cavalos na gasolina, ambos a 6.200 RPM. O torque máximo é de 20 quilos na gasolina e 20.5 quilos no etanol, ambos a 4.000 RPM. Podem ver aí que ele já possui a mata acústica. Pra fazer a abertura do porta-malas do Compass, é muito simples, basta vir aqui. O porta-malas em si possui 410 litros de capacidade. Podem ver aqui que ele possui um ótimo acabamento plástico por todo lado. Luz de cortesia dos dois lados. Além de possuir também a tomada 12 volts aqui, ó. Eu sempre falo que ela nunca apreende seu carregador. Isso é uma coisa muito boa, que não fique empurrando seu carregador, né, no caso. Ele possui também porta-objetos espalhados nessa parte aqui, ele também é removível, ó. Podem ver aqui ali embaixo que aparece até o acabamento. Do outro lado aqui a gente também vai ter um outro porta-objetos. Levantando aqui o seu estepe. Ele até tem uma trava lá embaixo. Esse daqui é limitado a 80 km por hora e não é da mesma medida das rodas, né. Porém, já na versão Trailhawk ele é da mesma medida das rodas e ao mesmo ar. Isso é uma coisa bem legal. E ali embaixo, vocês podem ver também que ele possui ganchos aqui de fixação. São cromados, isso é uma coisa muito bonita. E aí, pessoal, tranquilo? Bom, gostaram da variação do novo Jeep Compass 2017 na sua nova versão? Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a DVA daqui de Blumenau por ter cedido o carro pra gente estar gravando. Então, muito obrigado ao gerente, muito obrigado aos vendedores, muito obrigado à concessionária em si. Mas, bom, vamos falar um pouquinho aí do Compass em si. Ele foi recentemente lançado aí, faz pouco tempo que o Compass foi lançado, né. Ele, na verdade, foi a sua nova geração. O Compass já tinha antigamente. A sua antiga geração não foi tão bem aceita assim no mercado brasileiro. Porque, sim, ele faltava alguns índices, ele faltava multimídia, faltava vários itens de opcionais que naquela conta ele não podia estar faltando, né. O Compass agora ele veio pra cobrir o vínculo entre a Renegade e entre o Cherokee. Além do Cherokee, a gente tem o Grand Cherokee, claro, também. Porém, o Compass, ele veio pra ficar nessa risca de um carro de 100 mil reais até 160, 150. É um valor, assim, não é barato, mas também não é muito caro. Eu achei que esse carro ia ser com... Não é valor barato, mas também não é valor muito caro. Porque é um carro que ele vem com uma lista de opções muito boa. Na versão de série, de 99 mil, a gente já tem multimídia integrada, né, perdão. A digital, já tem várias coisas, cara. E eu acho que a versão que mais vale a pena é aquela que foi avaliada aí pra vocês, que eu fiz também a avaliação, né. Que é uma versão muito boa, o interior dela é lindo, sensacional. Aquele couro bege dá outro destaque pro carro, fica realmente muito mais bonito. E o Compass, ele não veio pra tirar o lugar da Renegade longe disso. Renegade ainda vai continuar sendo o foco da marca. Vamos dizer assim que o Renegade é o carro mais vendido da marca, né. Mas o Compass, ele veio pra cobrir um cara que não quer um carro tão pequeno, tão compacto, quanto o Renegade. E quer um carro um pouquinho maior, um SUV um pouquinho maior. Aí ele escolhe o Compass. Agora se ele quer um SUV muito maior, digamos que um familiar, né. Aí ele vai de Cherokee, ou até mesmo a Grand Cherokee, que daí já nem pode ser categoria de SUV, né. É um carro muito maior, já vai ser outra categoria de carro. Mas enfim, pessoal, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou sobre o carro e também sobre a avaliação. Se inscrever no canal, é muito importante. A gente tá postando vídeo aí todo sábado e algum vídeo durante a semana, quando der. E é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!